Música Pantei tristonho e solitário Subindo meu cavário carregando a cruz pesada desta vida Chorei com resignação Cumprindo esta missão, confesso ao meu Jesus com lágrimas doridas Cheguei no fim desta jornada Menosa e demorada com minha alma triste, transtornada Desde então, cobarde, eu fui em desprezar A Santa Cruz do meu altar Foi grande a minha ilusão Célia, por você abandonei No vale doloroso minha Santa Cruz Vindo acabar o meu sofrer E vejo o que idealizei Em seu olhar paustoso Deslumbrante que seduz e alegra o meu viver Embora eu veja com tristeza o nosso amor morrer E no mar de incerteza minha vida perecer Peço-lhe amenizar a minha dor Sou tristonho e sofredor Vem, querida Célia, meu grande amor E no mar de incerteza minha vida perecer Fim desta jornada Nozei demorada com minha alma triste, transtornada Desde então, cobarde, eu fui em desprezar A Santa Cruz do meu altar Foi grande a minha ilusão E no mar de incerteza minha vida perecer Tchau, 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 tchau